Com exclusividade eu acabei de testar a nova versão de uma ferramenta de automação de marketing, ferramenta completíssima e que já adianto, pode revolucionar o marketing do seu negócio. Se você está procurando uma ferramenta de marketing que possa te ajudar a gerar resultados de verdade para sua empresa, você precisa assistir esse vídeo. Ferramenta muito poderosa, com recursos para você gerar leads por meio de landing pages, pop-up, tem nutrição de leads para você se comunicar com seus clientes, planejador de marketing, integração multi canais e muitas outras funcionalidades bem legais. Quer conhecer essa ferramenta e ver como ela funciona na prática? Vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu trago uma exclusividade aqui para vocês, uma ferramenta de marketing que acabou de ser reformulada e eu testei essa nova versão e vou mostrar alguns detalhes para vocês agora mesmo. Se você já é inscrito aqui no canal, clique no like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, por aqui você encontra muito conteúdo sobre marketing digital e redes sociais. Se você gostar desse vídeo, te convido a clicar no botão inscrever-se para fazer parte dessa comunidade. Mas então vamos lá, qual ferramenta é essa, Darlan? O que ela tem de tão poderosa? Eu tenho certeza que vocês vão curtir essa ferramenta. Ela é tipo uma versão turbinada das ferramentas de automação de marketing. Mas Darlan, por que raios a minha empresa precisa de uma ferramenta de automação de marketing? De uma forma extremamente básica, eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. Um funil de vendas funciona basicamente da seguinte forma. Em um negócio, seja ele digital ou físico, nós temos os visitantes, que são aquelas pessoas que nunca ouviram falar da sua empresa ou que foram impactadas de alguma forma pela sua comunicação. Depois nós temos os leads, que são as pessoas que mostraram algum tipo de interesse no seu conteúdo ou no seu produto. Depois nós temos as oportunidades, que são as pessoas que demonstraram real interesse no seu produto. E os clientes, que são as pessoas que a sua empresa já realizou negócios. Agora, dividindo esse funil, nós temos três etapas. Topo de funil, onde você cria estratégias para atrair mais visitantes. Depois nós temos o meio do funil, onde a gente deve criar ações para educar e preparar esse visitante para comprar o nosso produto. E no fundo do funil, onde a gente cria ações voltadas para conversão do visitante em cliente e depois em cliente recorrente. Só que você concorda que para fazer ações, campanhas específicas para cada etapa do funil, de maneira manual, dá um trabalho enorme, não dá? Imagina só para analisar tudo isso. Talvez seja até impossível, ou então você precise ter uma equipe de dezenas de pessoas para realizar tudo isso de forma manual. Já com uma ferramenta de automação de marketing, você consegue automatizar, se não todo o processo, uns 90% de todo o processo. E isso faz com que você economize dinheiro e ganhe escala no seu processo de vendas. E é aí que entra Zorro Marketing Automation, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês em detalhes agora mesmo. Então vamos lá pessoal, é muito importante que vocês cliquem no primeiro link na descrição do vídeo para acessar o site oficial da ferramenta. Assim que vocês acessarem, vocês têm uma visão geral de todos os recursos aqui da ferramenta. Geração de leads, nutrição, conversão, dá uma olhadinha que tem muita informação legal das possibilidades dessa ferramenta. E o mais legal é que você pode testar gratuitamente essa ferramenta durante 14 dias. Você só precisa vir aqui, comece sua avaliação gratuita, coloca suas informações, criar conta grátis. ou clicando aqui em preços, você vai descer um pouquinho, aqui você tem uma visão geral de todos os recursos disponíveis no Plano Pro. Descendo aqui mais um pouquinho, você pode conhecer todas as funcionalidades da ferramenta gratuitamente por 14 dias, é só clicar em comece a usar. Assim que você se cadastrar na ferramenta, vai aparecer aqui algum recado para você confirmar o seu e-mail de cadastro. E também tem aqui como se fosse um passo a passo para você seguir e fazer conexão com o seu site, adicionar contatos. Pode fazer isso aqui sem problema, é até legal que você siga esse passo a passo aqui para conectar o seu site. Do lado esquerdo nós temos os menus com acesso aqui a todos os recursos da ferramenta, contatos, geração de leads, jornadas, planejador de marketing, campanha de marketing, análise e biblioteca. Aqui por meio do menu contatos, em painel de contatos, você tem uma visão geral de todos os contatos que a sua empresa está gerando. então temos o resumo dos contatos, estatísticas dos estágios, estatísticas das fontes que estão atraindo contatos, localização de onde estão vindo esses contatos. Isso aqui é muito legal porque você tem uma visão geral de onde estão vindo esses leads para dentro aqui da sua ferramenta. Inclusive, se você quiser fazer um filtro muito bem aprofundado, você pode clicar aqui nesse menu filtro e você tem diversas opções de segmentação. Você pode filtrar contatos que estão em uma lista específica, que tem uma cidade específica, um estado, um país. Você consegue fazer filtros personalizados para funilar ainda mais a sua análise. Outra funcionalidade, aqui no menu exibir contatos, nós temos a opção de adicionar contatos, que você pode adicionar um único contato, importar da nuvem ou importar do computador. Assim você consegue trazer contatos de forma manual aqui para dentro da ferramenta. E um diferencial bem interessante é como você consegue tratar esses contatos aqui dentro da ferramenta. Nós temos três opções muito interessantes, listas, segmentos e tópicos. O que são essas segmentações aqui, né Darlan? A lista é uma base de contatos mais estática, que você organiza ali adicionando os contatos manualmente ou importando de uma planilha. Já os segmentos são segmentações baseadas em critérios dinâmicos. Por exemplo, você tem lá o cargo do contato, a data de aniversário, o nome da empresa. Esses segmentos eles atualizam automaticamente de acordo com as informações do lead. Nós temos também os tópicos, que são as preferências que qualquer contato pode gerenciar sobre o que ele vai receber ou não da sua empresa. Por exemplo, se sua empresa é um e-commerce, o contato pode ter interesse em roupa masculina, em promoções, em meias. Isso são tópicos. São algumas possibilidades bem legais para você segmentar os seus contatos da forma mais personalizada possível. Agora, se tem um recurso que eu gosto bastante aqui nessa ferramenta, é a opção de geração de leads. Por aqui a gente consegue criar opções para gerar leads aqui para a nossa base. Nós temos formulários de inscrição, pop-ups de inscrição e landing pages. Os formulários você pode colocar lá nas suas páginas, pop-ups de inscrição você pode colocar em uma página específica para oferecer uma promoção, por exemplo. E landing pages você pode criar páginas específicas para converter o usuário em um lead. São opções muito interessantes. E olha só como é fácil criar uma landing page aqui na ferramenta da Azor. Vou clicar em landing pages. É só você vir aqui no botão criar uma página. Você vai dar um nome para essa landing page e você pode escolher um modelo entre essas diversas opções que nós temos disponíveis. você tem a opção de evento, desconto, newsletter, página de webinar, página de agradecimento, página de e-book. Tem opções bem interessantes. Selecionei aqui a opção e-book. Dei uma olhada aqui. Se você passa o mouse em cima, clica em visualização, você consegue ter um visual de como é essa página. Se você gostar é só clicar em usar modelo ou então aqui mesmo diretamente. É só clicar em escolher que você já vai começar a editar essa página. E olha só que legal esse editor. É muito simples. É só você clicar e você já vai conseguir modificar o texto. Trocar aqui a fonte, o estilo, o tamanho. Deu dois cliques você edita a informação. Para você fazer a alteração da imagem, molezinha também, seleciona a imagem, clica em editar imagem. Aí por meio do menu upload você vai enviar a imagem aí do seu computador. Eu já enviei aqui a minha imagem. clico na imagem, em inserir e daí eu já vou inserir essa imagem aqui dentro da minha landing page. Com a imagem selecionada eu tenho algumas opções de tamanho. Eu posso colocar o tamanho original, tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno. E você vai ajustando a imagem de acordo com o tamanho que você deseja. Inclusive dá para fazer algumas modificações aqui de altura da imagem na página. É uma ferramenta bem completa. Descendo aqui um pouquinho você pode fazer a modificação no seu formulário, editar as informações que você deseja captar, trocar as informações aqui do box, bem tranquilo. Aqui na parte superior nós temos o botão inserir, que nós temos diversas opções muito interessantes de blocos que você pode colocar na sua página. Vamos imaginar que você queira colocar aqui um cabeçalho. É só fazer o filtro por cabeçalho, nós temos opções. Se você quer colocar uma imagem, faz o filtro por imagem. Se você quer colocar o Google Maps, é só selecionar. Então são box bem interessantes aqui de conteúdos que você pode inserir. Para colocar na sua página é só clicar e arrastar para onde você desejar. Soltou a informação, ele já vai inserir o bloco. Isso aqui é muito legal, extremamente fácil de trabalhar. Como você viu, temos diversos blocos muito interessantes para você inserir na sua página. Inclusive elementos, você pode adicionar texto, contagem regressiva, ícone com texto ou não. Pode adicionar botões, pode adicionar diversas coisas, tem bastante coisa mesmo. Até mesmo áudio, vídeo, tabela. Em formulários também temos algumas opções de formulário nativo, formulário direto do Zorro Forms. Uma ferramenta bem completa. Beleza, editou aqui a sua página, é só clicar em avançar. E antes de publicar a sua página, aqui em resposta por ação, é possível configurar umas coisas bem legais. Clicando em configurar você pode fazer algumas coisas assim que o usuário preencha o seu formulário. Por exemplo, eu posso fazer aqui um envio, né? Que atividade? Eu posso atualizar uma informação do usuário, eu posso adicionar esse usuário em uma lista, remover de uma lista, adicionar em uma jornada de marketing, modificar a pontuação desse usuário. Então, tem opções bem interessantes para que assim que ele se cadastre na sua landing page, você execute uma ação, que são respostas por ação. Recurso bem avançado, bem interessante. Já essa outra opção, enviar por push para o CRM, assim que o usuário que se cadastra na landing page, você consegue enviar um push lá para o Zorro CRM. Isso aqui é muito legal, já cria um novo negócio lá dentro do seu CRM, é só fazer a conexão. Configurou tudo bonitinho, é só clicar em publicar agora. Nós temos a opção de publicar gratuitamente ou usando o domínio personalizado, nesse exemplo eu vou deixar aqui publicar gratuitamente. Aí depois da página publicada, nós temos diversas possibilidades de análise. Temos aqui estatísticas da página, nesse momento está zerado aqui porque a página eu criei ela agora. Mas nós temos também relatório de formulário, que são as pessoas que se cadastraram. Hitmap, que é aquele mapa de calor para você saber onde as pessoas estão clicando na sua página. Quais foram os contatos que foram gerados aqui dentro. Temos aqui algumas configurações gerais para você fazer também. Mas são estatísticas bem interessantes de análise. Quanto mais informação a gente tem da nossa página, melhor a gente consegue tomar decisão. Então isso aqui ajuda demais na hora de analisar. Então agora vamos dar uma olhada aqui na parte de automação da ferramenta. Vocês vão ver aí o potencial que essa ferramenta tem aqui na parte de automação. Primeiro recurso é o recurso de jornadas. Por aqui a gente consegue criar jornadas de automação de marketing. Para você criar sua jornada é só vir aqui no botão criar. Você vai dar um nome para essa jornada. Então vou colocar aqui jornada Darlan Evandro. Somente de teste. Você pode colocar uma descrição, clica lá em avançar. Depois de colocar o nome, a ferramenta ela nos traz alguns modelos de jornada. Então nós temos jornadas de manutenção de lead. De reengajamento. De sucesso e retenção do cliente. Engajamento na web. Baseado em datas. Webinar. Evento. Tem jornadas bem legais. Modelos bem interessantes. Veja por exemplo esse baseado em datas. Que é essa opção de aniversário. Para você enviar uma mensagem de aniversário para o cliente quando ele estiver fazendo aniversário. Olha que legal. Clicando em visualização você consegue ver essa jornada. Então aqui você tem uma prévia. E se você quiser usar esse modelo de jornada é só clicar em usar modelo. Então aqui nós temos um editor de jornada. Arrasta e solta aqui somente para você fazer uma ligação entre os gatilhos que você deseja. Esse aqui de aniversário por exemplo. Nós temos aqui o campo data. Para você selecionar a data. Eu vou clicar em editar. Então eu posso selecionar um campo de data personalizada. Ou uma data específica como gatilho. Clicando aqui em campo de data personalizada. Eu posso selecionar aqui data de nascimento. Ou seja, se a informação desse lead tiver cadastrada a data de nascimento. Eu consigo enviar um e-mail para ele. Uma campanha de e-mail. Isso aqui é muito legal. Porque você consegue de forma automática. Ficar mandando e-mail de aniversário para os clientes. Seja somente parabenizando. Seja com um cupom de desconto. Com uma informação legal. Então isso aqui é muito legal. Vamos ver aqui um outro exemplo de automação. Deixa eu apagar essas funcionalidades aqui. Vamos imaginar o seguinte. O usuário visitou lá a landing page do seu e-commerce. Para receber um cupom de desconto. E você quer enviar esse cupom de forma automática. Como que você faz isso? Você pode selecionar aqui em gatilho. Um envio de formulário. É só arrastar para cá. Clicando em editar. Você vai escolher qual é o formulário. Um formulário específico por exemplo. Daí você vai selecionar lá o formulário. Cupom de desconto da página X. Selecionou o formulário. Clica em salvar. Depois disso. Você vai selecionar qual é a ação. Que daí eu vou selecionar a opção. Enviar e-mail. Arrastei para cá. Então agora eu preciso ligar esse envio de formulário. Para o envio de e-mail. Faço isso. Eu já tenho conectado essas informações. Clicando aqui em campanha por e-mail. Aí eu vou criar essa campanha de e-mail. Com as informações que eu desejo. Editando o e-mail. É só clicar aqui em salvar. Que eu já ativo essa jornada. Toda vez que a pessoa se cadastrar no meu formulário. Eu consigo enviar automaticamente um e-mail para ela. Com o conteúdo que eu quiser. Só para explicar para você rapidamente. O que são essas três opções. Gatilho, processo e ação. Gatilho é o que vai ativar o seu contato. Aqui na jornada. Processo é o que vai acontecer depois do gatilho. Você pode colocar uma opção ou outra. Verificar a atividade de e-mail. Consolidar contatos no mesmo caminho final. E a ação. É o que a ferramenta vai fazer. Por exemplo. Enviar um e-mail. Enviar um SMS. Adicionar uma lista. Excluir da lista. Então é bem facinho de fazer. São separados em três categorias. Gatilho, processo e ação. Isso daqui é só uma visão geral. Só para você ter uma ideia de como funcionam as jornadas. É uma ferramenta muito poderosa. Dá para criar coisas muito interessantes aqui com esse recurso. Eu não poderia deixar de falar também do planejador de marketing. Um recurso que serve para que você consiga desenhar o seu plano de marketing aqui dentro da ferramenta. Como funciona esse recurso? Vou clicar aqui em criar. Você precisa colocar algumas informações sobre o seu plano. Então o nome do plano. Qual é o objetivo do seu plano. Tipo de plano. Se é uma geração de lead. Se é um lançamento de produto. Se é somente reconhecimento de marca. Então você vai colocar aqui qual é a categoria. Orçamento para essa campanha. Data de início e data de término. Colocou as informações é só clicar em avançar. Depois você precisa definir uma meta principal desse plano. Então qual é a sua meta principal? Pode ser gerar 5 mil leads. Pode ser uma meta. Daí aqui em métrica você vai selecionar qual é a métrica que você vai analisar essa meta principal. Aqui de gerar 5 mil leads. Então você vai selecionar ali e vai colocar qual é o alvo. No caso 5 mil. Vou clicar em avançar. E daí eu tenho um resumo aqui bonitinho. É só clicar em salvar e prosseguir. Com o plano criado você pode adicionar atividades para atingir esse plano que você está traçando. Eu posso adicionar atividades digitais, enviar uma campanha por e-mail, um SMS ou outras campanhas. E também atividades offline. Anúncio impresso, correio, cartaz, evento, exposição profissional, outras campanhas. Você vai cadastrar. Vamos imaginar que uma campanha de e-mail é o que eu quero adicionar aqui nesse plano de lançamento. Então eu seleciono campanha de e-mail. Eu posso criar uma nova campanha para esse lançamento. Eu vou colocar uma descrição. Qual é a data do envio desse e-mail. Horário. Fuso horário. Qual é o orçamento para essa campanha de e-mail. Você pode colocar também a despesa. Lista de verificação. Adicionar tarefas aqui para essa campanha. E adicionar colaboradores. Se você quiser colocar isso aqui que é específico para o colaborador X realizar. Você pode adicionar aqui também. Clicando lá em avançar você vai dar o nome para a campanha. Vai colocar em qual tópico ela se encontra. Colocou as informações é só clicar em avançar. Aí você vai escolher o tipo de e-mail. Se é um e-mail simples, um evento, uma pesquisa, comércio eletrônico. Aí você vai avançando e vai personalizando o seu e-mail. Aí depois você tem uma visão geral de tudo que está rolando aqui dentro do seu plano. O que você julgar importante para atingir o seu plano, você vai lançar aqui com atividades. Isso aqui é uma ferramenta muito legal. Você consegue ter uma visão geral do seu plano de marketing. Sem contar aqui as outras opções de quadro Kanban, que você consegue ir trabalhando aqui dentro do Kanban. Tem também o orçamento para você ver o que já foi usado ou não. Temos também a opção meta do planejador para você adicionar novas metas. Relatórios para você ver como que está tudo acontecendo. Não tem nenhum relatório ainda porque é uma campanha nova. Todos os contatos que foram gerados. Então é uma ferramenta completíssima. E voltando aqui para a página inicial, em campanhas de marketing, você consegue trabalhar campanhas específicas. Como enviar um e-mail para sua base, trabalhar com campanhas em redes sociais, SMS, pop-up de engajamento. Possibilidades bem legais. E para fechar com chave de ouro, eu quero mostrar alguns recursos aqui de análise do site. Clicando em painel, aqui você tem uma visão geral de tudo que está acontecendo aqui no seu site, nas suas páginas, landing pages. Informações bem completas mesmo. Aqui no painel você tem uma visão geral de total de visitantes que você está recebendo. quais são as fontes de tráfego, quais são os horários que a pessoa está acessando o seu site. A localização, você também tem aqui contatos gerados ou então sessões. Você consegue ter uma visão geral de onde estão vindo esses leads ou visitantes. Aí tem Brasil, Portugal, você consegue ter essa visão geral. Você pode fazer filtros bem legais usando esse recurso de filtro, tipo de visita, de onde esse visitante está vindo. se é da rede social, tráfego direto. Então, você consegue ir afunilando para fazer análises perfeitas. Para você entender de fato o que está acontecendo com o seu negócio. Filtros por estado, cidade, navegador, sistema operacional, dia da semana, hora do dia. Então, tem recursos, filtros bem avançados aqui na ferramenta. Já aqui em comportamento e aquisição, somente informações para você entender o perfil do seu consumidor. valor aqui do visitante, do lead. São informações muito ricas para quem trabalha com marketing. Isso aqui é um prato cheio. E aqui em metas é possível que você crie metas específicas de acordo com os objetivos do seu site. Ou das suas landing pages. Clicando em criar meta, você consegue criar uma meta totalmente personalizada. de cliques em um elemento na sua página, rastrear um link, tempo gasto em determinada página, eventos personalizados. É um recurso muito interessante também, que traz muitas possibilidades interessantes para que a gente consiga analisar posteriormente. Já nessa opção de URL inteligente, onde você consegue pegar aquela URL grandona e transformar em uma URL encurtada. Uma URL mais fácil de compartilhar. Isso aqui é muito legal porque você não depende de ferramentas externas. Você consegue fazer tudo por aqui. É só dar o nome, colar aqui a URL e você já consegue gerar aqui a sua URL encurtada. Coloca também o nome da campanha, termo, enfim, informações bem completas para você conseguir rastrear links e analisar aqui dentro da ferramenta. Ou seja, diversas possibilidades em um único local. Pessoal, isso daqui é só uma visão geral, uma pincelada sobre o Zorro Marketing Automation. Uma ferramenta poderosa, repleta de recursos que pode revolucionar o marketing do seu negócio. Como eu comentei no início do vídeo, eu tive acesso antecipado a essa nova versão da ferramenta e consegui trazer para vocês essa novidade. Então, acessem o link na descrição, testem a ferramenta para ver de fato como é o funcionamento dela. É uma ferramenta que pode ser muito útil para a sua empresa. E caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade na configuração ou utilização da ferramenta, escreva aqui nos comentários que o mais rápido possível eu vou responder vocês. E se vocês quiserem mais conteúdos, mais detalhes sobre essa ferramenta, escreva nos comentários também. Porque assim eu sei que vocês se interessam por esses recursos mais avançados e eu posso trazer conteúdos complementares aqui para vocês. Talvez até uma campanha do absoluto zero, que é uma pessoa legal, deixe seu comentário aqui. E se você gostou do vídeo, clique no like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você não é inscrito no canal, clique no botão inscrever-se para fazer parte dessa comunidade. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí